O Futebol Clube do Porto já está em Inglaterra para defrontar o Manchester City. Na primeira jornada da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição levou todos os jogadores disponíveis. A depressão bárbara deu tréguas ao Futebol Clube do Porto para a partida dos Azuis e Brancos para a Inglaterra. Os Dragões viajaram para o Reino de Sua Majestade para defrontar o Manchester City e de Pepe Guardiola em partida a contar para a primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. O autocarro entrou pela zona VIP e a saída dos jogadores foi discreta. Jorge Nuno Pinto da Costa e Luís Gonçalves lideraram a comitiva do Futebol Clube do Porto que viajou para a Inglaterra para esta importante partida diante do Manchester City e de Pepe Guardiola para a primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição convocou os 26 jogadores disponíveis para esta competição. Os 26 jogadores convocados por Sérgio Conceição dirigiram-se para um segundo autocarro que os aguardava junto à entrada da pista. Foi nessa viatura que a comitiva foi transportada até junto do avião fretado para a viagem até Manchester. Embora Sérgio Conceição tenha dado um duro puxão de orelhas aos jogadores após o empate a dois golos com o Sporting no passado sábado, o técnico portuista conta regressar de Inglaterra com uma vitória diante do Manchester City, acompanhada dos milhões da UEFA. Sérgio Conceição garante encarar o jogo de amanhã frente ao City como qualquer outro. O técnico lembra que está habituado a competir na Liga dos Campeões. Eu, sem qualquer tipo de arrogância, enquanto jogador, agora na minha fase inicial, que não, mas com o Futebol Clube Porto, só ano passado é que não tivemos a infelicidade e a pouco a competência de eu não estar presente na Liga dos Campeões. Normalmente, toda a minha vida foi nesta competição que competi enquanto jogador volto a batir e agora como treinador. Eu olho para o jogo, sinceramente, e não vejo naquilo que é a preparação do jogo, naquilo que é o espírito. Obviamente que, em termos mediáticos, estes jogos chamam muito mais a atenção das pessoas, mas para nós, o nosso sentimento é sempre o mesmo. É de uma vontade enorme de o ganhar, é preparar ao máximo em tudo aquilo que é o nosso trabalho para podermos sair vitoriosos do jogo. Por isso, o meu espírito não está diferente da semana passada e há duas semanas atrás. Está exatamente igual.